Saturação baixa, o que você precisa saber para poder ter um bom cuidado com a sua saúde? Bom, primeiro que existe um sinal vital aí, que é importante para a gente analisar o funcionamento do organismo, que é a saturação de oxigênio. Ela se consiste na disponibilidade de oxigênio na corrente sanguínea para uso das nossas funções. Dentre essas funções, a contração muscular. Os fatores que levam a uma queda de saturação são os mais variados possíveis. E eles merecem serem analisados e compreendidos. Existem vários aspectos, né? Alguns eu já abordei em alguns vídeos recentes, outros eu já abordei em vídeos antigos. Porém, como esse é um tema que traz muita preocupação para a população em geral, é algo que sempre eu vou fazer vídeo aqui no canal abordando esse assunto. Primeiro aspecto da queda da saturação é se você tem ou não uma doença pulmonar, tá? Antes dessa saturação ela começar a cair, com certeza você já teve outros sintomas e foi diagnosticada uma doença pulmonar. Na doença pulmonar em si, a queda de saturação se deve pela dificuldade que o oxigênio tem de entrar na corrente sanguínea. Mas outros fatores, eles são importantes também para a gente analisar essa queda da saturação. Como, por exemplo, apnea obstrutiva no sono, obesidade. A obesidade é um assunto, assim, que é um pouco, acho o termo certo, que é um pouco romantizado na atualidade. Mas quando a gente trata dessa questão, não é algo, assim, pensando numa situação estética. A obesidade é uma forma da gente poder explicar a queda de saturação bem voltada para a condição de força muscular respiratória. Então, quando você tem um sobrepeso, tem um aumento de volume abdominal, detalhe assim, sempre quando a gente fala em obesidade, ela está associada ao alcúmulo de gordura visceral, tá? O alcúmulo de gordura visceral, por exemplo, principalmente no fígado, traz impactos negativos, não só no aspecto de força muscular, mas também na disponibilidade de oxigênio na corrente sanguínea. O que que acontece ali? Para o pulmão expandir, para gerar o que a gente chama de pressão negativa, para o ar entrar dentro do pulmão, o diafragma precisa se contrair. Os músculos entre as costelas, eles precisam realizar contração. São músculos que a gente chama de intercostais internos e externos. A partir do momento que esses músculos se contraem, abre um espaço maior dentro do pulmão. Quando a gente fala de pessoas que têm um sobrepeso, têm um nível de obesidade, essa contração muscular fica limitada. Por ficar limitada, a gente tem uma redução da ventilação pulmonar e, consequentemente, uma redução da chegada no ar na região do alvéolo. Isso prejudica a troca gasosa. Pacientes com níveis de obesidade, eles tendem a desenvolver apneia do sono. No último vídeo, eu dei o meu exemplo. Apesar que hoje eu estou fora de forma, mas eu não sou considerado obeso ainda. Existem algumas alterações no meu sono, que eu só fui perceber recentemente, que isso está associado a um nível de apneia que eu tenho. É um nível de apneia pequeno ainda, mas é um nível de apneia. E até nesse vídeo também, eu comento a colocação de um seguidor, que ele colocou ali, que ele vê que a saturação dele cai. Então, às vezes, cai no período noturno e ele não tem doença pulmonar. Às vezes, a saturação cai, não por você ter ou não uma doença pulmonar, mas ela pode sim cair, porque você tem alguma dificuldade na compreensão do músculo respiratório. Apesar de que muitas pessoas, muitos profissionais da área de saúde, eles não têm essa visão. Mas essa é a visão que eu quero trazer para vocês, para ter um cuidado um pouco melhor da saúde de vocês. Quem que é um outro sujeito que a gente percebe bem que tem uma queda de saturação sem necessariamente ter doença pulmonar? É o idoso. E o idoso, ele é uma pessoa que evolui para uma redução de força do músculo, principalmente do músculo respiratório. Essa redução de força do músculo respiratório permite que o músculo respiratório não consiga um nível de contração bom para manter eficiente aquela troca gasosa. e isso acontecendo repercute em queda de saturação. Você que tem uma queda de saturação, procurou esse vídeo, o que eu digo para você? Ficar ou não preocupado? Inicialmente, eu não fico preocupado. Procure algum nível de ajuda, seja de algum profissional, seja ele um psiquiatra, um médico pneumologista, enfim, às vezes, principalmente quando a gente precisa do SUS, a gente não tem acesso ao médico especialista de início. Mas sempre mantenha um profissional para te dar um suporte em termos de avaliação. A gente tem esse canal aqui no YouTube para tentar dar um norte para você que me acompanha. Mas, como eu te falei, já te falei em outros vídeos, é o suporte em termos de informação. Não consigo fazer nada fora orientar e ter um nível de diálogo com vocês. Quem faz isso é o profissional que vocês têm necessidade de vocês. Sempre eu peço para que vocês considerem a possibilidade de iniciar uma vida com atividade física. Se você tem uma queda de saturação, um exercício ele é extremamente benéfico para a queda de saturação. Qual exercício? Aí a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso. Considere sempre a possibilidade de adquirir um aparelho Power Brief. Seja comigo com qualquer outra loja que venda online. Agora, no quesito exercício associado à queda de saturação, eu lembrei bem agora uma seguidora ela sempre comenta aí nos vídeos que a dona Beth Duval ou qualquer outro paciente que tenha doença pulmonar obstrutiva crônica. Pacientes nessa condição eles têm uma facilidade na queda de saturação no exercício. Então assim, ah, então eu não posso fazer exercício? Não. não é bem assim. Você pode com nível de orientação, tá? Então assim, como que eu vou fazer exercício? Então se a minha saturação cai? Primeiro ponto é você tentar não ter condições de adquirir um Power Brief? Tenta caminhada. Dá uma pesquisada aí. eu vou deixar no... no... na descrição desse vídeo os links desses vídeos que falam sobre a caminhada. Talvez vai passar aí no card também desse vídeo alguns... um ou outro vídeo onde eu falo sobre a caminhada e como você tentar ter um balanço da sua saturação nessa caminhada, tá? Então essa seria uma forma de você começar um exercício. Agora se você já é uma pessoa que tem acesso a um profissional aí fica mais fácil a gente ter esse acompanhamento em fazer com que a sua saturação não caia tanto ou caia em níveis seguros durante a execução do exercício. Aí eu volto também você pode considerar a possibilidade de fazer esse acompanhamento comigo. Eu realizo esse acompanhamento de forma online também. Mas considera essas possibilidades. Seja você que é uma pessoa obesa que está com sobrepeso seja você é uma pessoa que tem uma doença pulmonar ou que está percebendo que a sua saturação está caindo mas não tem uma doença pulmonar diagnosticada e também não é obeso. Ah, mas eu tenho ansiedade. A gente também consegue contribuir de uma forma bem positiva se a sua queda de saturação for por conta da ansiedade. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha agregado em alguma coisa aí na vida de vocês. Se você quiser me acompanhar ou fazer a inscrição no canal aí para mim vai ser um prazer vai me ajudar muito. Principalmente no crescimento do canal vai me ajudar nesse aspecto. Se você quiser analisar a possibilidade de fazer um acompanhamento comigo maravilha. Se não fica atento em todos os vídeos que eu vou lançar aqui tentando orientar vocês da melhor forma possível. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.